Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe de Carros, hoje eu trago pra vocês, isso aqui é um Corsa Max 1.48 válvulas, veículo flex no ano 2011, vou mostrar os detalhes pra vocês, vírgula na cor prata, faróis com lâmpadas halógenas, faróis de negrinho, vou mostrar os detalhes do pneu aqui, 4 calotas novas, aqui os detalhes, aro 14, perfil do pneu 175-65, veículo tá impecável, baixo KM, muito bem conservado, com manual e chave reserva, carro contém alarme, vou mostrar aqui a parte interna pra vocês, travas elétricas, vidros elétricos nas 4 portas, contém retrovisores manuais, aqui tem os controles de farol, o carro tá com acabamento impecável, tá muito novo, 42 mil camis rodados, os bancos são vestidos em tecido, vou mostrar aqui, vamos lá, câmbio manual de 5 velocidades, aqui contém ar quente, desembaçador, limpador, traseiro, som MP3 player, CD player, rádio FM, AM, tem entrada auxiliar, vou mostrar aqui o painel pra vocês, aqui os detalhes, aqui os detalhes, vírculo, muito novo, 42 mil camis rodados, carro contém direção hidráulica, mostrei ali a parte traseira pra vocês, quem busca um carro com ótima relação, custo-benefício, é o seu carro pra vocês, você tem um posse a max, 1.4, 8 válvulas, veículo hatch, econoflex, aqui a parte traseira do carro, os vidros elétricos, vou dar uma mostrada aqui na amplitude, carro com dois encostos de cabeça, os bancos são rebatíveis, você ganha um espaço maior no porta-malas, o veículo contém sensores de estacionamento, tá querendo saber o preço desse carro, é só acessar o feedcarro.com, tirar todas as suas dúvidas com os de nossos consultores, porta-malas, porta-malas de 260 litros, os bancos são bipartidos, irrebatíveis, você ganha um espaço maior no seu porta-malas, internamente. É, meus amigos, tá querendo um veículo completo, com baixo KM, impecável, o carro tá com manual e chave reserva, isso aqui é um Corsa Max 1.4, 8 válvulas, carro com 105 cv de potência, você vai encontrar esse carro aqui na classificação, rua Carolina Florencia, no Guanabara, em Campinas, nosso telefone 32436665, ou acesse nosso site, vocedecarro.com. Quer conhecer o Direct? Clique no link na parte de cima deste vídeo, ou se inscreva no canal clicando no link na parte de baixo. Essa é a Classic Carros, negociando veículos e fazendo amigos.